O que é a Ayahuasca? Ayahuasca é um chá medicinal que contém um poderoso componente enteógeno, uma substância alteradora da consciência, o DMT, e também o inimidor da monoamina oxidase, que é o que torna possível o efeito oral do DMT. Muitas pessoas, principalmente por falta de conhecimento e desinformação por meio da mídia, acreditam que o chá da Ayahuasca é alucinógena. Isso não é verdade, já que é uma substância que tem em sua composição bioquímica DMT, ela precisa de no mínimo 2% de DMT em sua farmacologia para ser enquadrada como droga alucinógena. A Ayahuasca tem 100 vezes menos DMT do que é estipulado pela ciência. Sua composição farmacológica padrão é de 0,02% de DMT. Portanto, de acordo com os parâmetros científicos internacionais, a Ayahuasca não pode ser considerada droga, de tal forma que não consta na lista de substâncias proibidas da Organização das Nações Unidas, além de ter sido aprovada pelo CONAD, que retirou a Ayahuasca da lista de substâncias alucinógenas do Brasil. O chá vem da floresta amazônica, e tem uma história ancestral de uso medicinal como planta professora. É importante ressaltar que Ayahuasca não causa dependência fisiológica ou comportamentos associados à dependência como abstinência, comportamento de abuso ou perda social. Não se observa deterioração física ou psicológica com uso regular. Muitas pessoas descrevem a experiência da Ayahuasca como a mais profunda experiência de suas vidas, e os relatos geralmente são atrelados a contatos divinos e cura de doenças como depressão, ansiedade, estresse e vício em drogas. Para quem se interessou sobre Ayahuasca, vamos explicar alguns passos e como funcionam alguns dos rituais que consagram a Rainha da Floresta. Como é um ritual de Ayahuasca? Para quem se interessou sobre Ayahuasca, vamos explicar alguns passos e como funcionam alguns dos rituais que consagram a Rainha da Floresta. Em primeiro lugar, é importante se preparar, fazer uma boa pesquisa sobre o local que você está indo, seguir a dieta recomendada. Facilita ter uma intenção clara do motivo pelo qual você está buscando esse trabalho e esta vivência espiritual. Encontre um xamã ou um padrinho bem recomendado, e o mais importante, confie em si mesmo. Durante o ritual, você irá comungar entre uma e três doses do chá, e após deve se relaxar e praticar a meditação. Em alguns locais, começa-se o canto do Inário. Os efeitos surgem entre 30 e 45 minutos após a primeira dose. Cada corpo reage de uma forma diferente com o chá. Algumas pessoas, inclusive, não sentem nenhum efeito, enquanto que outras podem sentir muitas coisas com a mesma dose da mesma garrafa. É muito comum durante o trabalho você sentir-se enjoado e precisar fazer limpeza. É preciso soltar-se, deixar acontecer e liberar toda a energia acumulada, seja por forma de vômito, diarreia ou até mesmo choro. Após a limpeza, você sentirá uma sensação muito interessante de liberdade. Se sentirá limpo, renovado e purificado. A limpeza também pode não acontecer no ritual. Dependendo do estado físico, mental e espiritual de cada pessoa, a limpeza pode ser rigorosa ou pode não acontecer nada. Você irá enfrentar os seus medos, poderá conhecer o seu lado sombra, entender e compreender o seu ego e, quem sabe, experienciar a morte do ego e a identificação com o mundo material e a forma física. Em algumas situações, você pode até corar o seu passado, se libertando da sua história e compreendendo a lição por trás de suas experiências, nesta ou em outras vidas. Veja com os olhos de criança novamente. Conheça a si mesmo melhor do que você jamais imaginou que seria possível. Desconstrua suas camadas superficiais que foram colocadas durante toda a sua vida e encontre novamente com o seu eu interior. Devemos praticar os ensinamentos que aprendemos no ritual durante o nosso dia a dia. Continue sempre buscando por conhecimento e compartilhe suas vivências com a sua egrégora. Sozinha, a Ayahuasca não faz nada. Depende apenas de você. Comente sobre suas experiências e dúvidas conosco. Gratidão por curtir esse vídeo e se inscrever em nosso canal. Lembre-se sempre, somos todos um.